O Espírito desce sobre Maria e a vivifica com a própria vida de Deus. Desta maneira, ela recebe uma compreensão mais completa de sua missão na história da salvação, o munus materno, missão maternal, como os teólogos chamam. Em possuindo o Espírito, Maria possui o próprio amor de Deus, que a santifica como sua moradia. É neste cobrimento de Maria pela sombra do Espírito Santo, que ela recebe a força para viver seu novo compromisso como mãe do Messias. Nossa Senhora dos pobres e necessitados, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.